Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tem muita gente pedindo pra falar sobre o Ivanchuk, o Vassil Ivanchuk, o jogador ucraniano, a lenda viva do xadrez, tá bom? É considerado por muitas pessoas aí como campeão sem coroa, né? Infelizmente o Ivanchuk não chegou a ser campeão mundial, apesar de ter batido na trave algumas vezes, ele foi lá, tal, ficou... Quase conseguiu muitas vezes, mas não conseguiu esse feito. Ele foi campeão mundial, entanto, de rápidas, tá bom? De partidas rápidas, se não me engano de blitz também. Inclusive à frente de Magnus Kalsin e de Grishuk, que também é um excelente jogador de partidas rápidas e de blitz. Então ele é um jogador fantástico, dizem algumas pessoas que ele é o único jogador que o Kasparov temia, tá bom? O Ivanchuk ganhou várias vezes do Kasparov, inclusive eu vou mostrar também essas partidas pra vocês. E eu tô abrindo essa playlist breve aí, a gente vai interromper por enquanto brevemente aí a nossa playlist da Saga dos Campeões Mundiais pra abrir essa playlist de carnaval, vamos chamar assim, do Ivanchuk, tá bom? Partidas aí do Ivanchuk bastante deliciosas aí pra gente curtir no carnaval, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui, ó. Tô no site do Rafael Leitão, alguns torneios, aqui tem uma matéria interessante, até eu vou deixar aqui o link pra vocês, tá bom? Da matéria aí do blog do Leitão. E aqui tem alguns torneios interessantes, ó. Linares, 1991, ó. Ficou em primeiro lugar, um torneio fortíssimo à frente aí de Kasparov, Spielmann, Yusupov, Karpov, Anand, Kamski, Gatakamski. Enfim, torneio fortíssimo, ó. William Xie, aqui em 1996, primeiro lugar. Olha só, Anand, Topalov, Michael Adams, uma galera aí, Shirov, ó. Boris Gelfand, todo mundo atrás dele. Memorial Tal de 2008, primeiro lugar. Morozevich, abaixo dele, Pono Mariov, o ex-campeão mundial. Kramnik, Boris Gelfand, Peter Leco, Gatakamski de novo, Mamediarov, Shirov. Enfim, muito bacana, né? Olha aqui uma foto bastante curiosa dele. Dizem que ele vive no planeta Ivanchuk. Ele é conhecido por ser um jogador muito excêntrico, né? Muito diferente e tal. Ele faz umas caras, umas caretas, umas caras muito boas e tal. Infelizmente, ele é conhecido também pela instabilidade emocional dele. Talvez tenha sido esse um dos fatores que fazem com que ele não tenha muita consistência. Não teve muita consistência ao longo da carreira. Ele teve esses picos, né? E, mas muitas vezes, ele foi pego até, acho que num torneio, depois de, não sei se foi numa Olimpíada. Enfim, ele foi pego chutando lá, um poste de concreto nervoso lá, porque tinha perdido e tal. Então, ele é um... Mas é um cara e tanto, é um cara genial, super querido. Ele também joga damas. É um jogador fortíssimo de damas. E, vamos lá, gente. Vamos conhecer um pouco mais. Agora, conhecer o Ivanchuk é só mesmo vendo as partidas dele. Porque o estilo dele é único. Eu acho que não... Eu não conheço ninguém que tenha um estilo tão maluco e tão genial quanto o do Ivanchuk. Ele é um jogador apaixonante. Vamos dar uma olhada aqui. O Ivanchuk jogando de brancas contra o Cariaquim. O Sergei Cariaquim, jogador russo fortíssimo, né? Um dos melhores do mundo. E, vamos lá. O Ivanchuk abre aqui com E4, peão do rei. Temos C5, a defesa siciliana aqui pelo Cariaquim. Cavalei F3, D6. D4, então, aí, lutando pelo centro. C toma D4. Essa é a ideia da siciliana, né? Trocar um peão que não é central por um peão central. As pretas que jogam sicilianas ficam felizes com isso. Cavalo toma D4. Cavalo F6 atacando D4. Cavalo C3 defendendo. E A6. Esse lance, então, indo para a Neidorf, né? A defesa, a variante Neidorf é da defesa siciliana. Esse peão aqui, ele dá apoio para jogar B5. Também segura aqui a casa B5 para as peças não entrarem. É um lance bastante comum aí na defesa siciliana. A partida continua com o bispo C4. Aqui vários lances são possíveis, tá bom, gente? Aliás, muitos mesmo. A Neidorf, ela tem um vasto repertório aí de abertura. Tem, hoje em dia, com A3. Tem H3, tem F3. Tem bispo F4. Tem bispo G5. Tem dama F3. Tem bispo E3. Enfim, tem muitas, muitas, muitas possibilidades aqui, tá bom? O Ivan Chuk vai com o bispo C4. A E6 foi jogado. E aqui transpôs, então, para a Cheveningen, tá bom? A variante Cheveningen aí da defesa siciliana. Aqui o mais popular aqui nessa posição é o lance E5, tá? Mas foi jogado aqui E6. E agora bispo B3. O lance aí do Bob Fischer. O Bob Fischer aqui gostava de jogar o bispo dele em C4 e voltar para B3. Esse lance faz sentido. Afinal de contas, as pretas vão jogar B5, né? Atacando o bispo. Então, ele já se antecipa aí e coloca o bispo para B3. B5 aí foi jogado. Um lance de expansão temática aí na ala da dama para quem joga a siciliana. Bispo G5. Bispo E7. Dama F3 colocando aqui a dama nessa diagonal, já ameaçando aqui o lance E5, né? Dama C7. E agora, se as brancas jogam E5, as pretas têm aqui o intermediário bispo B7. Inclusive, foi assim que continuou na partida, tá bom? E agora, então, a dama aqui do Ivanchuk está atacada, mas ele continua com o peão Thalma em D6. E agora o peão dele está atacando a dama. A bispo Thalma D6 foi jogado. Agora a dama do Ivanchuk está atacada e ele continua aqui com o dama em E3. A bispo C5 aqui foi jogado. E o Ivanchuk, então, dá o grande rock, colocando o rei dele em segurança e já ativando aí a torre, né? O cavalo C6, desenvolvendo o cavalo. E agora o que você jogaria de brancas? Eu te pergunto. O que lance você faria aí? Bom, você pode ver que o rei está no centro, né? Então, muita gente provavelmente pensaria aqui em tomar em F6, né? E aí, depois de peão Thalma, jogar um lance como cavalo D5. Aproveitando que o peão não pode capturar o cavalo porque ele está cravado, atacando a dama. Seria uma ideia interessante, né? Outras pessoas jogariam o quê aqui, né? Não tem muitas possibilidades, né? Esse cavalo aqui está atacado, né? Duas vezes, vamos lá. Torre aqui de H em E1 não dá, né? Cavalo toma D4 e as pretas ganham qualidade, né? Depois de torre toma, bispo toma, dama toma, torre D8 aqui. As pretas ficam muito bem nessa posição aí com qualidade a mais, né? Então, tem que tomar cuidado. Depois aqui de cavalo C6, que outras opções nós teríamos aqui, né? Esse cavalo está atacado duas vezes. Eu acho que esse seria o mais natural, né? Bispo toma aqui essa continuação aqui, né? Atacando aqui a dama. E aí, provavelmente, partindo aqui para a troca de damas. Acho que essa seria uma continuação interessante aqui. Cavalo C7. Re7, cavalo. Toma aqui em A8. E aqui teria um jogo bastante interessante aqui com chances para os dois lados, né? Mas, 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 eu vou voltar lá. Depois de cavalo C6, o Ivanchuk vai para um lance espetacular, né? Talvez, talvez aí um dos lances mais espetaculares da história do xadrez. Um dos sacrifícios de dama, inclusive. Agora já contando qual é o lance mais incrível aí do xadrez. Um lance surpreendente, né? É realmente maluco aqui. Dama toma E6, cheque. Você viu esse lance? Você jogaria esse lance aí de brancas? Tomara que sim. Tomara que você seja tão criativo e tão genial aí quanto o Ivanchuk. Bom, sacrificou a dama por um peão até agora. Vamos vendo, né? Mas o lance todo é o rei no centro, tá? Agora, depois de peão toma, a partida seguiu com cavalo. Toma E6, atacando a dama, atacando o G7. Esse cavalo aqui está protegido. Está ameaçando dama E1. Torre E1, tá bom? Colocando aí a torre na mesma coluna do rei. Esse rei não pode dar rock, né? O cavalo está segurando aqui os dois lados. Muito interessante aqui essa continuação aqui do Ivanchuk. A dama E5 foi jogado. E agora o cavalo toma G7, cheque. E o Ivanchuk, então, já tem aí três peões, né? Quantos peões? Três. Está com três peões a mais. Está com três peões aí pelo sacrifício da dama. Rei F8 foi jogado. Cavalo E6, dando um cheque mais uma vez. E aqui o rei está em problemas, né? Ele vai ter que ou entrar aqui na diagonal do bispo, ou se ele vier para a coluna E, vai ter que entrar aqui na coluna da torre. Difícil decisão aqui para as negras. O Karyakim calcula bem aqui e vai com o rei F7. Colocando, então, o rei na mesma diagonal do bispo. Mas, por enquanto, ele acredita ser o melhor lance. Torre H aqui em E1, atacando essa dama. E olha que posição difícil aqui para o Karyakim, né? Não tem muito o que fazer. Se jogar, por exemplo, aqui da meia F5, vamos supor que jogue aqui da meia F5. As brancas têm cavalo, toma C5 aqui com cheque, abrindo um cheque descoberto. Cavalo, toma C5, cheque. Rei G6. O bispo está atacado. Primeiro aqui com o bispo toma F6. Rei toma F6. Torre D6, cheque. Rei G7. Cavalo E6, cheque. E essa posição é muito boa para as brancas, né? Vamos supor que jogue aqui a rei H6, torre E4, tá bom? Teria aqui o cavalo D4, né? Você pode estar pensando, cavalo D4, abrindo um cheque e capturando a dama na sequência. Mas torre E4 é ainda um pouco mais forte. E depois aqui de cavalo E5, agora sim, o cavalo D4, cheque. E aqui o rei não tem muito o que fazer, né? Aqui tem que cobrir com a dama, né? Não dá para o rei querer fugir aqui. Vamos supor, jogar um rei G5. Aqui vai ter sequência de cheque mate com H4, rei H5, cavalo vai tomar a dama. Enfim, aqui está completamente destruído, né? Então nessa posição, depois de cavalo D4, teria que devolver aqui a dama. E você não precisaria nem capturar. Essa dama está perdida de qualquer jeito, né? Pode até tomar aqui em E5 primeiro. E aí se dama toma torre, cavalo dá um cheque aqui com duplo. Olha que sequência genial, né? Que sequência genial. Então não dá para jogar a dama aqui em F5, tá? Ah, então eu vou jogar a dama toma em H2 nessa posição aqui. Vamos ver a dama toma em H2. Aqui continuaria mais uma vez com essa sequência de cavalo toma em C5, cheque. Rei G6, bispo toma F6, rei toma F6 e torre E6. Aqui já as brancas também estão completamente ganhas. Depois de rei F5, torre D5, cheque. Acabou, né? Aqui o rei não tem muito o que fazer. Não pode vir aqui para F4, por exemplo, que torre E4 simplesmente entrega cheque mate. G4. Dá para jogar com torre E4 também. Dá para continuar aqui com cavalo D1, ameaçando vir aqui para E3. E depois vai ter que entregar a dama aqui, né? Não tem o que fazer. Então posição completamente vencedora já, né? Nessas variantes. Então vamos voltar aqui. Por isso que depois aqui de torre de H em E1, o cara é aqui e pensa bastante e escolhe devolver aí a dama. Com dama toma aqui em E1 e a partida segue primeiro agora em vez de capturar a dama. Não tem pressa, né? Melhor capturar essa peça aqui de C5 primeiro. Cavalo toma C5 abrindo um cheque aqui descoberto. Rei G6 atacando o bispo. Mas agora sim, né? Agora é hora de recuperar a dama. Torre toma E1. Rei toma G5. Mas está caindo aqui agora em B7, né? E cavalo toma em B7. Então depois dessa bagunça toda que o Ivan Chuky aprontou aí no tabuleiro, a gente tem uma situação aqui no tabuleiro material. Onde o Ivan Chuky tem três peças menores de uma torre contra duas torres e duas peças menores. Mas o que conta a favor aqui do Ivan Chuky, materialmente falando, são os três peões a mais, né? Além do que, se a gente olhar a posição, a exposição aqui do rei é um fator bastante importante para avaliar a posição. A segurança do rei aqui está bem prejudicada, né? Então as brancas estão melhores aqui já. Cavalo D4 foi jogado. A partida seguiu com cavalo D6, trazendo o cavalo de volta aí para o jogo. Torre aqui de HF8. F3 foi jogado. B4 atacando o cavalo. Cavalo de C em E4 cheque. E agora algumas trocas. Cavalo toma E4. Torre toma E4. Está atacando aqui o cavalo de D4. Cavalo toma B3 cheque. A toma B3. E agora as pretas continuam aqui com A5. Vão tentar algum contra-ataque aí na posição. Torre aqui G4 cheque. Rei F6. Cavalo aqui em E4 dando mais um cheque. Rei E5. E agora torre H4. Indo para esse peão fraco aqui na coluna H. A4 as pretas tentam algum contra-ataque aí na ala da dama. B toma E4. Torre toma E4. E agora o lance cavalo aqui em C5. Cravando aqui o peão. Atacando a torre. Dificultando aqui a vida das negras. Se tirar a torre está perdendo aqui em B4. Então as pretas tiram a torre com cheque. Com o tempo. Torre A1 cheque. Rei D2. E agora as pretas tentam atingir alguns peões aí das brancas. Primeiro com torre G8. Atacando esse peão aqui de G2. G3 então defendendo. Torre F1 atacando agora o peão de F. Só que Rei E2 então defende o peão e ataca a torre. Torre B1. Agora vindo para esse peão aqui de B. E agora a torre toma B4. Olha que posição interessante. Uma torre e cavalo contra duas torres. Mas cinco peões contra A1. É muita coisa né. Rei D5 foi jogado. Cavalo E4. Olha com que maestria aqui o Ivanchuk vai jogando contra o Cariaquim. O super grande mestre Cariaquim. Rei C6. H4. Torre A5 H1. Torre C4 cheque. Rei B6. E agora B4. Avançando com os peões da dama. A torre D8. Torre A5 C5. Torre A8. C3. E olha que posição bacana. O cavalo está protegendo a base aqui dessa cadeia de dois peões. O rei está protegendo esse peão. Esse peão está protegendo o cavalo. O cavalo está protegendo também a base dessa cadeia de peões. E a torre está protegida pelo peão. posição bem montada aqui do Ivanchuk. Bem harmônica. Todas as peças cooperando aí. Torre A2 cheque. Agora o rei entrando na partida. Rei E3. Torre A1 cheque. Rei F4. Torre F1. E aqui as pretas realmente não tem nada nessa posição. O cavalo olha aqui mais uma vez. Olha a força aqui de todas as peças. Então torre H5 agora indo para cima do espião. Torre A8. Torre H6 cheque. Rei B5. Cavalo aqui em D6 cheque. Rei A4. E agora torre toma em H7. Olha essa posição. Cinco peões contra nenhum peão. Torre e cavalo contra duas torres. Rei B3 foi jogado. Torre C7. Agora mais uma vez defendendo aqui a base dessa cadeia de peões. O peão de C3. Torre D8 ainda foi jogado pelo carequim. O cavalo vem aqui para F5. E nessa posição então o carequim abandonou a partida. A gente pode ver como todos os peões estão muito bem defendidos. Aqui provavelmente as pretas vão conseguir sobrecarregar C3. Muito provavelmente vão. Só que não conseguem segurar esses peões aqui. As pretas até conseguem dar um jeito aqui com mais alguns lances perdendo bons tempos. Conseguem dar um jeito nesses dois peões aqui da ala da dama. Os peões de C3 e B4. No entanto esses tempos que as pretas vão gastar para vir atrás desses peões. Nisso as brancas já vão ter avançado aí os seus peões aqui na ala do rei. Não tem como segurar isso daí. Então vitória aqui para o Vasily Ivanchuk. O jogador ucraniano. O gênio. O campeão mundial sem coroa. O campeão sem coroa. Ele nunca foi campeão mundial. Mas ele é considerado aí como campeão sem coroa. O homem que botava medo no Kasparov. E um belíssimo sacrifício de dama. Um dos sacrifícios de dama mais geniais aí da história do xadrez. E uma vitória totalmente incrível aqui do Ivanchuk. Eu falo dele com muita admiração. Ele é um dos meus jogadores preferidos aí. Eu não tenho, não gosto do estilo dele para eu jogar. Eu não me sinto bem indo para posições tão complexas assim como as que o Ivanchuk coloca no tabuleiro. Ele realmente bota fogo no tabuleiro. Faz uma confusão. Arma um carnaval. Eu acho que a nossa playlist do Ivanchuk no carnaval combina bem. Ele arma um carnaval aí no tabuleiro. Eu tenho um estilo um pouco mais posicional e tudo mais. É uma questão de estilo. Mas não é por isso que eu não admiro aqui o Ivanchuk. Eu admiro demais. Aliás, ele deve ser o meu oposto complementar. Por isso que eu admiro tanto ele. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente segue com a nossa playlist do Ivanchuk para ver mais partidas aí do gênio maluco Ivanchuk. Beleza? Muito obrigado aí pela audiência, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu! E aí Tchau! Tchau!